Entre os dias 6 e 12 de outubro, Paranaguá vai sediar o 10º Congresso Internacional de Evangelismo. Eu estou com o presidente da Assembleia de Deus de Paranaguá e coordenador do congresso, que vai nos passar mais informações sobre o evento. Onde será realizado? O nosso congresso, ele sempre é realizado aqui na Praça 29 de Julho. É um trabalho muito importante e nós, do dia 6 a 12 de outubro, estaremos aqui realizando o 10º Congresso Internacional de Evangelismo. Qual a importância deste congresso para a nossa cidade e para os fiéis? A importância para a cidade é porque a gente consegue trazer o maior número de pessoas aqui para este congresso. Inclusive pessoas que vêm de outros estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e também de outros países como Paraguai, Bolívia, até da África nós temos pessoas que têm participado aqui do congresso. Isso é importante para a nossa cidade, passam a conhecer a cidade e traz um movimento maior para a cidade. O que está previsto para acontecer durante estes dias? Durante estes dias nós aguardamos uma grande apoteose de poder de Deus, um avivamento muito grande e trazendo para as igrejas, não só a Assembleia de Deus, mas as outras denominações de Paranaguá, essa união, essa comunhão e que o povo da nossa cidade veja realmente a união dos evangélicos. Durante estes dias nós vamos ter aqui uma série de pregadores e cantores. Por exemplo, teremos aqui o pastor José Alves, que vos fala, estarei pregando uma das noites. Pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que é o presidente da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Estado do Paraná. Pastor Damaceno Júnior, ali de Curitiba, um jovem pregador. Pastor Edson Feitosa, de Matinhos. Pastor Neivo Luiz, que é cantor e pregador da Palavra de Deus, estará cantando aqui. Jonas Vilar, também cantando, cantor internacional, que Deus tenha abençoado muito. Teremos aqui Juarez e Carla, vindo de São Paulo, que estarão cantando no nosso congresso. Teremos aqui o Zé de Paula, famoso cantor mundialmente conhecido, estará aqui conosco, é da Velha Guarda, estará aqui louvando o nome do Senhor. Jackson Italita, de Santa Catarina, e outros pregadores e cantores locais tomaram parte do nosso evento. E aproveito o momento para convidar todos os nossos telespectadores, toda a população paranguara, para que participe conosco desse evento. É um evento paranguara, é um evento nosso, e você faz parte disso. Então venha participar conosco, será um prazer recebê-lo aqui na 29 de julho.